E aí E aí Olha gente Ele é muito lindo Tô aqui pra cima É... Vamos colocar aqui, né A linguagem português O idioma País de Brasil Definindo Gil vai colocar aqui Meu chip Não esquece, gente De deixar o like E se inscrever no canal Comprei, né Duas capinhas E esse daqui, gente O Motorola One Zoom O Gil vendeu ele O Gil tá colocando aqui O chip Pra gente poder começar A usar o iPhone Pelo amor de Deus Porque O meu celular antigo Já vai ser entregue Ao novo dono Ai, gente Muito xodão Motorola One Zoom Passei com ele quase 3 anos Não foi, Gil? Foi 2 anos, né? 2 anos 2 anos, gente Com ele, viu? E só tô trocando Porque realmente É uma necessidade, gente Pra trabalhar com redes sociais Tem que ser iPhone mesmo Mas Motorola Nokia Nossa Eu amei São ótimos Aparelhos de celular Pra quem não trabalha Com rede social Vale a pena, viu? Não precisa ter um iPhone Mas pra quem trabalha Com rede social Gente, tem que investir mesmo Todo o Face de Empego a cidade Tem que fazer A bateria aqui da câmera A gente tá descarregando Gil tá aqui, né? Fazendo todo o processo E aí quando ele terminar Gente, eu volto E finalizo com vocês, tá bom? Gil ligou ele, né? Baixou meus aplicativos Tá bom? E eu comprei Algumas capinhas Aqui, tá? É, vocês viram, né? Que eu já tinha Essas duas aqui, ó Então a gente colocou Película, né? É, nas câmeras Coloquei película, gente Na traseira Como vocês podem ver aí Tá vendo? Essa película aqui Ela não cobre Todo o O iPhone Mas vocês podem ver Ela tá um pouquinho Até sujo já, ó De dedo e tal Mas tá todo com película, gente, ó Como vocês podem ver aí, ó Película Nas câmeras também Tá? Eu coloquei Porque fico com medo De quebrar E ficou assim, né? Ele não ficou, né? Completamente a película Porque assim Tem a película Hidrogel E essa película aqui Que é a cerâmica, né, gente? Então Ela não ficou toda, ó Ficou assim, tá vendo? Vocês podem ver Então essa aqui É a película traseira Tá? E das câmeras Vocês podem ver aí Eu gostei bastante Porque é melhor proteger, né? Gente, traseira de vidro Fiquei com medo, né? E na frente, né? Ficou assim, ó Tá? A película na frente E na traseira Tá? Pertinho de casa Na lojinha, né? Eu comprei essas duas aqui Tanto essa como aquela Eu vou deixar O arroba da lojinha aqui Na descrição do vídeo Tá bom? Na mesma loja, gente Que a gente colocou as películas É... Eu comprei essa capinha aqui Que é transparente E eu achei maravilhosa, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês Ó Gravar só com a mão É meio contentado, né? Mas vamos lá Essa daqui, gente Eu paguei 10 reais Foi bem baratinho, ó Vem com essa proteçãozinha Transparente Tá certo, ó Eu queria... Eu sempre gosto De ter uma capinha transparente, né? Porque valoriza, assim, ó O telefone E essa outra aqui, minha gente Foi numa lojinha Bem próximo de lá E tem vários quiosques, né? Várias lojinhas Gente Acreditem se quiser Essa capinha aqui Eu paguei 5 reais Tá? Que estava lá numa... Numa caixinha, gente De promoção Tinha várias Vários modelos De vários celulares Mas quando eu vi essa aqui Eu me apaixonei Então foi 5 reais Eu até quero voltar lá, gente Pra ver se eu acho, né? Outras cores E outros modelos de capinha E eu achei linda Maravilhosa Essa daqui, ó Tem essa partezinha aqui, né? Ó O aparelho E você, ó Fica seguro, né, gente? Ó Maravilhoso Pra gravar nas lojas É perfeito, né? E ela tem glitter, gente Olha que linda Eu só acho que Essa parte aqui Era pra ser Da mesma cor Da capinha, né? Porque aqui é branco E aqui é off-white, ó Mas tudo bem, né, gente? Por 5 pontos Não tenho nem o que reclamar Então, gente Em breve eu trago Outro vídeo pra vocês Mostrando todas As minhas capinhas, né? Porque no momento Só tenho essas 4, tá? E essa aqui foi 10 Essa 5 Essas aqui foram 20 Então, assim Tô bem servida de capinha, né? Agora eu vou colocar aqui As capinhas Uma por uma Pra vocês verem Como que fica no aparelho, tá? A primeira capinha É essa aqui, ó A transparente Ficou assim Bem linda E maravilhosa Olha isso, minha gente Perfeito Amei Ó, tá vendo como ficou? Essa daqui é ótima, gente Porque ela é Anti-impacto, ó Porque ela tem Essas bordinhas assim, ó Mais protetora E eu amei Ó, como ficou aqui Atrás Os botões laterais Tá vendo, ó? Vamos ver se ela é boa aí, ó Maravilhosa Tá? Perfeita Bom, minha gente E aqui está, né? A segunda capinha Toda brilhosa Olha isso, gente, ó As câmeras ficam bem protegidas Eu super amei, ó Tá vendo? Cinco pontos, minha gente Com certeza Eu vou voltar lá Pra comprar mais E aí eu deixo O nome da loja Pra vocês, né? Porque foi uma correria E a pessoa aqui Não lembra, né? O nome da loja, ó Maravilhosa Os botões são bem macios, tá? Eu só achei ela um pouquinho Grossinha assim na lateral, né? Pra colocar, tá? Esse suportezinho aqui Pra gente poder Colocar a mão E gravar, né? Poder se segurar bem E apoiar os dedos aqui, ó Gente, eu amei essa capinha O que vocês acharam? Comenta aqui, minha gente Ó, perfeitinha, né? Muito linda Maravilhosa Essa capinha aqui, ó Muito lindinha mesmo Gostei demais Os botões são aqui, ó Laranjinha, tá? E aqui, ó Esse aqui De ligar e desligar Bem macio Aqui é a terceira capinha Linda e maravilhosa Super combinando aqui, né, gente? Com o cenário Que perfeitinha Essa daqui Ela é aveludada, tá? Um toque bem gostoso, ó Muito maravilhosa Gente, eu super amei, né? E protege bem, gente O aparelho Eu quero encontrar Dessas aqui, gente, ó Porque ela protege Muito, muito o aparelho Olha que legal, minha gente Perfeitinha E os botões são bem macios Daqui eu paguei 20 reais, tá? Maravilhosa Como eu falei pra vocês Eu vou deixar aqui o link, né? Dessas aqui, tá? Na descrição do vídeo Pra vocês Poder adquirir a de vocês Agora vamos, né, gente? Para a última capinha Porque é uma das minhas Favoritas também E a última capinha, gente É essa aqui, ó Perfeita, maravilhosa Assim que eu vi Me apaixonei, ó Ela é vazada aqui, tá? Lá no... Ela é vazada aqui embaixo Tá vendo? Mas nas laterais Ela fica bem protegida Ó, como vocês podem ver aí Maravilhosa Ela é bem da cor do aparelho, né? Fica bem discreto, ó, gente Tá vendo? Por isso que eu coloquei película Porque às vezes a gente quer, né? Vários modelos de capinha E... É maravilhosa Como a outra Essa aqui também é a veludada A gente protege bem O aparelho, tá bom? Ó, como fica aqui na lateral Baixou todos os meus aplicativos Aqui, né? E... Tá assim Uma bagunça Depois eu quero até organizar Tá? Baixei também Minhas fotos Que tava no Google Fotos Né? Então tem fotos antigas Maravilhosos Tá bom? E... Se vocês quiserem depois Eu posso, sei lá, gente Gravar um outro vídeo pra vocês Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá bom? Eu sei que eu prometi pra vocês, né? Gravar sobre as câmeras do iPhone Mas eu vou fazer, gente Um vídeo específico Porque fica mais detalhado Tá bom? Quero gravar à noite Quero gravar de dia também Tirar foto também Pra vocês verem a qualidade E muito mais Então eu vou ficar por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Não esqueçam, né? De avaliar Comenta pra mim qual foi A capinha que vocês mais gostaram, né? Ou as capinhas que vocês mais gostaram No canal Se você não é inscrito Ativa a sua notificação em todas Pra vocês receberem meus vídeos Em primeira mão Comenta o vídeo bastante Deixa seu like Seu comentário Ou deslike Se não gostar do vídeo Deixa a dica aqui Mais sugestões de vídeo Pra mim poder gravar pra vocês E é isso, gente Quando eu for no Centacidade Eu quero gravar pra vocês Algumas lojas lá Que eu encontrar Quero também, gente Comprar uma bateria portátil, né? Pra carregar o iPhone Quando eu for gravar fora Não esqueça que no próximo vídeo Eu vou mostrar as câmeras do iPhone Então fica ligadinha, tá bom? É isso, gente Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau